Salve galera, um abraço pessoal de casa, estamos começando o nosso Clube da Bola Podcast, o segundo tempo do Clube da Bola, sempre aqui durante a semana a gente se encontra para bater um papo, primeiro tempo na NDTV, sábado a 1h30, segundo tempo aqui na ndplay.com.br, no Spotify e também no YouTube, sempre recebendo a galera do esporte do grupo ND, Alisson Francisco está com a gente. Mancha, prazerzão, está sempre contigo aí, com a galera, com o nosso Ian, com o nosso Clope, nosso estudioso da bola. Já meteu ali uma planilha de Excel, dos jogos que não aconteceram no final de semana, a bola acabou não rolando muito. Teve mais isso ainda, né? Teve mais isso, o Ian Cel está com a gente, nosso coordenador de esportes aqui do grupo ND, legal o Ian te receber. Tudo bem, Mancha, tudo bem, Alisson, prazerzão estar aqui novamente, vamos, acho que mais projetar essa semana aí que está por vir, já que essa data FIFA deu uma amiada no nosso futebol do fim de semana. Estranho, né? Não ter jogo no fim de semana, né? Demais, demais. Tivemos lá. É um Albânia contra Macedônia do Norte. O cara geralmente domingo de manhã está ali e liga, pô, às vezes o cara acorda umas 9 horas, assim, e bota no canal lá pra ver uma Premier League, assim, aí ele liga e está passando Macedônia do Norte a Albânia. Não, eu tenho uma história boa dessa, uma vez na época o Alisson viveu muito isso. Albânia é do Silvinho, né? É bom citar isso aí, o Alisson viveu muito isso, que é o seguinte, o cara ia trabalhar no jogo no meio da semana, tipo, quarta-feira, 9h50, Havaí, e Corinthians, Havaí na época de Série A, por exemplo, né? E daí esse jogo acaba depois da meia-noite, até você chegar em casa, é uma e pouco da manhã, né? Com aquela adrenalina de ter vivido o jogo, a matéria, escrever o texto pro outro dia e tal, não consegue dormir. Não. Você chega em casa e não consegue dormir. Daí uma vez eu cheguei em casa de um jogo desse, né, que acabou tarde, quase duas da manhã. Eu cheguei em casa, quase duas da manhã, e adrenalina, tomei um banho, uma vez dava uma baixada, né? Fiz aquela boquinha da madrugada, aquele assalto na geladeira e fui deitar devagarinho pra não acordar, a primeira dama, né? Deitei pro Jaco Beto e sem sono liguei a TV. Tava passando um jogo. Eu fiquei naquele jogo, o jogo tava bom, lá em cá, lá em cá. Só que eu não tava conseguindo decifrar quem que tava jogando, porque o volume tava muito baixinho, né? E pela siglazinha eu não tava entendendo quem era, assim, duas siglas diferentes. Daí eu fui aumentando o som devagarinho sempre, né? O olho na TV, o olho na patrô, o olho na TV, o olho na patrô. De repente saiu um gol, cara. Bem na hora que eu aumentei, saiu um gol, o narrador gritou. A minha esposa meio que se assustou, assim, né? E o cara mandou, tipo, uma dessa. Albânia 1, Macedônia do Norte 0. Daí ela acordou, ai, mancha, chegasse e tal. Tá vendo futebol? É assim, tô. Não cansa? Tô. Mas não tava no jogo? Tava. E que time é esse? Eu falei, Albânia e Macedônia. Não era bem esse, né? Era tipo assim, uma eliminatória da Ásia, não sei o quê. Pra ver como o cara gosta de futebol. Mas nada se compara a Jorge Júnior, né? Jorge Júnior, ele gosta do futebol 2.0, aquele futebol alternativo. Esses dias ele tava com o YouTube aberto aqui na redação, né? À tarde. Falei, ó, Jorge, o que que tá assistindo aí e tal? Ah, não, tá jogando aqui segunda divisão do Campeonato Mineiro. É. Com pinambás e não sei o quê. Falei, pô, meu. Não, não, Jorge. Não, pelo amor de Deus, né? É. Mas quem gosta, gosta do jogo, né? Gosta do jogo, quer ver o gol, quer ver acontecer a jogada, quer entender um pouco da... Principalmente o menino Ian, que já abre aquela planilha. Ah, não. Começa a colocar... Destrincha o jogo. É. Dois jogos importantes essa semana. Um da seleção brasileira, outro do Figueirense. Aliás, como o Marcelo não estava presente no Clube da Bola no sábado, perdeu aquela pergunta maravilhosa. Meu Deus do céu. Como é que foi? Você acha que o Peru vai endurecer para o Brasil? É, não vai ser jogo fácil, né? E o pessoal do... Foi os dois do Botafogo? Foi o Luizinho? Foi o Luizinho. E o Luizinho e o Jesus. Que na coletiva começaram a rica essas brincadeiras. Como é que você vê o Peru? Como é que você vê o Peru? É muita quinta série, né? E teve uma clássica do Ronaldo Fenômeno, né? Na época de comentarista com o Galvão. E ele mandou uma brincadeira... Ele mandou sério, mas que a galera levou na brincadeira, caiu na quinta série, né? Algo... Tipo, diversa pergunta, assim. Segundo tempo, o Peru deve vir jogando por trás. Uma coisa assim, ele falou. E daí até o... Acho que estava o Arnaldo junto, era no intervalo. O Arnaldo deu uma risadinha, assim. E o Fenômeno na maior resenha, né? Não tinha... Não se ligou que caiu na brincadeira sem querer. É, isso aí é o pior que é a pegadinha do amigo internauta, né? Nossa! A Copa Santa Catarina, tivemos. Tivemos, tivemos. Tivemos, a gente comentou. Teve? A vó Elma? A vó Elma? O nosso amigo? Não, foi a Dominique, né? A Dominique caiu. Mas tadinha, porque ela está ao vivo ali. Ao vivo é complicado. Você está pensando no texto, pensando na câmera, pensando no que falar. E de repente ela foi ler uma mensagem que era da Elma Maria. Que é uma dessas novas, desses novos trocadilhos, né? Do Tomás, do... Pessoal da mecânica. Da Paula, da mecânica. Então ela foi seca. E eu estava vendo assim, ah, caiu. Caiu. Mas era... Estamos ligados aqui na transmissão da Copa Santa Catarina. E aproveitar, mandar um... Queria que você mandasse um beijão para a minha avó. Elma Maria. E ela caiu, engraçado. Na hora foi engraçado. Para a gente que estava assistindo. Claro, né? Quando ela deve ter percebido ali que caiu na Arapuca. O ruim é que ela falou duas vezes ainda, cara. Ela falou, não, não. Abraço aqui para a minha avó, a Dona Elma, não sei o quê. Aí ela, grande beijo, Dona Elma Maria. O grande amigo internauta é fogo. É fogo, é fogo. É fogo. Depois que deram poder para ele, aí já era. Que deram a internet, o Wi-Fi para ele. Ainda bem que o Mancha, no Clube da Bola, sempre dá uma olhadinha primeiro para ver o poder. Eu tenho a famosa, né? Que o nosso produtor deixou passar. Cara, estamos assistindo o Clube da Bola aqui do Japão. Eu e minha noiva não perdemos um Clube da Bola. Até pedi para tu mandar um abraço para a minha noiva. Daí na hora eu já li que era... Daí eu, opa, está de brincadeira aqui o grande amigo internauta? Ainda bem que eu fui naquela que o cérebro foi um pouquinho na frente da boca. Na hora que eu ia falar, eu percebi que era uma pegadinha. Escapou? Escapei, escapei. Ah, isso é complicado, cara. O cara cai que nem... Não, o cara vai na automática. No ao vivo o cara está muito concentrado. Está muito concentrado. E tem umas copilações na internet engraçadas, né? Eu vou te falar que nesse sentido eu sou meio antipático, cara. Eu não sou muito favorável a ler recado no ar, não. É, hoje a gente lê com o pé atrás, né? Lê, dá uma lida antes nos nomes, vê se não tem uma brincadeira ali com o nome do cara. Na correria passa batida. Na correria passa batida. O que não pode passar batida é o Figueirense amanhã. Com o Massílio Dias, jogo em Itajaí. Tarde, né? O jogo tarde, nove, nove e meia. Nove e meia da noite. Nove e meia. No meio da semana, sim. Mas o torcedor deve comparecer, principalmente o torcedor do Massílio, que sempre está lá e tal. E alguma torcida do Figueirense deve também partir para Itajaí. O caminho não é tão difícil hoje com a BR duplicada, né? Praticamente uma reta, né? Você pega a BR, vai reto até Itajaí. Mas jogo importante, ganhou mais importância ainda para o Figueirense e a Chapecoense. Venceu. Eu estou aqui com a tabelinha, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Entrou no G4. É, venceu o Joinville. Entrou no G4, venceu o Joinville ontem, um a zero. A rodada já tinha sido aberta com o Ercílio Luz, três, Concórdia, dois. O Ercílio Luz tem 16 pontos, cara. Classificou, garantiu a liderança uma rodada antes e já tinha classificado, acho que, três rodadas antes. Impressionante a campanha do Ercílio, assim, que, mais uma vez, faz uma grande primeira fase. Vamos ver se agora vai, né? O Concórdia tem 11 pontos. É o segundo. A Chapecoense entrou no G4, subiu aí uma posição. É a terceira colocada com nove. Marcílio Dias fecha o G4. Caiu, né? A Chape tomou o lugar dele, mas ainda está dentro do G4 com oito pontos. É o quarto colocado. Figueirense tem cinco, Joinville tem cinco. O Barra tem dois e o Nação tem um. Lembrando que Barra e Nação se enfrentam e qualquer resultado é ruim, né? Qualquer resultado é ruim ali. O Barra se empatar, vai para três. Se vencer, vai para cinco. Chega junto ali do Figueirense e do Joinville. O Nação também, se vencer, vai para quatro. Já também fica na cola desses times. O Figueirense precisa dessa vitória diante do Marcílio Dias. É muito importante. E o Ian falou, não é só vencer, né, Ian? É vencer por dois a zero, pelo menos. Porque eu estava olhando o saldo de gols, porque eu tinha olhado a tabela meio por cima ontem. Aí eu falei, ah não, o Marcílio tem oito pontos, o Figueirense tem cinco. O Figueirense vencendo, vai a oito. Aí eu falei, pô, vamos olhar os critérios de desempate, né? Porque o Figueirense tem uma vitória. Só que tem menos dois de saldo por causa daquela porrada que tomou lá do Concórdia lá no Oeste. O Marcílio tem um de saldo. Ou seja, se o Figueirense ganhar de um a zero, o Marcílio vai para zero de saldo e o Figueirense fica com menos um. Então tem que ganhar pelo menos dois a zero. E daí nos critérios de desempate ele acha que consegue passar. E é aquela história, o que faz a gente esperar que o Figueirense vá vencer o Marcílio dentro do doutor Ecilio Luz por mais de dois gols de diferença? Esse é o ponto. Uma coisa também que eu estava pensando esses tempos aí, fui nessa dar uma olhada no final de semana, não tinha jogo, né? Não tem jogo e tal. A situação do Figueirense, recuperação extrajudicial, todo esse lance fora do gramado, né? No início o torcedor não estava dando muita bola para isso porque focava no futebol, né? Estava focando ainda na Série C, naquela época de Série C e tal. Depois Copa Santa Catarina. Só que se falou tanto disso, se falou tanto que a prioridade não é o campo, a prioridade é agora. E hoje o torcedor está muito preocupado, né? Eu tenho conversado com amigos, depois que eu recebi aquele telefonema, estão derrubando o estádio. Que isso, cara? Mancha, tem até máquina, vou mandar as fotos. O cara foi passar ali no torredor do Scarpelli. Eu disse, não é o estádio, é o ginásio, cara. Para que fazer isso com o cara, né? Acho que a fala do Ambrosini na coletiva também, por mais que... Até eu estava conversando com o Alisson sobre isso. Na minha visão, aquela coletiva que o Ambrosini deu foi um claro recado aos credores usando a imprensa. Que, olha, ou vocês aceitam ou não tem solução. Só que o torcedor também ficou extremamente preocupado. Antes todo mundo pensava, ah, não, não vai acontecer, não vai acontecer. Só que, cara, sexta-feira agora se decide o futuro do Figueirense. É. Ele foi muito claro no que disse. Se for recusado, o clube não tem como operar. Cara, é preocupante, é preocupante de verdade. E, por exemplo, o senhor... Eu acredito, sendo bem sincero, assim, olhando friamente, até pela conversa que eu tive com alguns amigos que entendem do assunto. Eu fui atrás de fontes que me pudessem fornecer informações e detalhes desse processo. É impossível que não aconteça um acordo. Porque se os credores não aceitarem a proposta do Figueirense, eles saem perdendo. É pior. Se a gente for pegar o bolo hoje que tem ali de divisão para ser feito, o recurso vai ficar menor. Então, o cara que... Vou dar um exemplo. O cara que receberia três, daqui a pouco vai receber 500 pila. Então, para ele não compensa. Então, é obrigado que os credores aceitem essa proposta. Obrigado, entre aspas, né? Eu digo no sentido de ter algum retorno. Eles já vão perder. Isso é fato. Pelo processo em si, eles já vão perder. Mas eles ainda podem ganhar algo. Agora, se eles optarem pela ruptura, pelo outro caminho, recebe menos ainda ou, às vezes, não recebe. Então, assim, eu acredito que o cenário é de aprovação. O cenário é para ter esse desfecho positivo para o Figueirense. E aí, sim, o Figueirense começar a projetar o próximo ano. Depende muito disso. A clave, óbvio, não vai botar recurso ali enquanto não tiver essa garantia. Isso a gente entende. É normal. Agora, tem que ser resolvido o quanto antes, né, cara? Porque já está atrasado o planejamento de 2025. Até porque o maior bem do Figueirense não entra no rolo, né? Que é o estádio. É o estádio. Não entra estádio e não entra também outro, que poderia ser uma possibilidade, que é a questão dos sócios. Sócios, bilheteria, isso tudo está atrelado à SAF. Então, a maior renda vem disso daí. Então, como não pode incluir nesse processo, os credores vão ser obrigados a aceitar para ganhar alguma coisa. Eles vão perder, isso é fato. Mas ainda conseguem ganhar alguma coisa. Agora, se não aceitar e buscar o outro caminho, pode ser pior ainda. Alguém me falou, eu não tenho esse conhecimento, né? Do direito, não sei se funcionaria assim. Mas alguém me falou assim, ah, mas são muitos credores. Se tiver um havaiano, dono de uma empresa, que o Figueirense está devendo alguma coisa e ele... Não, bateu o pé que não é assim que funciona. Ele não está participando desse processo como um torcedor, ele está participando como alguém que prestou um serviço e tem um valor a receber. Eu acho que nesse momento não entra em campo a invalidade. O cara vai querer receber pelo menos alguma coisa do que ele já perdeu. Num cenário que você tenha 50 mil de prejuízo, você vai receber 10, você vai ficar satisfeito. É melhor você receber 10 do que ficar com 50 a menos, entendeu? Não, sem dúvida, sem dúvida. E também tem a questão de que um só credor não pode impossibilitar a aprovação. Ele tem que ser 50% mais um. Tem 50% mais um, a RJ é aprovada. A RJ está sendo aprovada, entra um aporte maior da clave. E tem as promessas, enfim, do fundo, que o Figueirense terá um time mais competitivo ano que vem. É a expectativa que a gente vive. Tu chegou em algum momento, Alisson, a pensar que de repente o Scarpelli poderia estar com a porta fechada lá, com uma fita lá interditada, alguma coisa nesse sentido. Sim. Naquela história quando se falou em falência, em fechar as portas, em terminar com atividade no Scarpelli. Eu acho que o maior temor do torcedor era esse. Era esse. Era o estádio estar atrelado a esse e daqui a pouco ficar sem casa. Aí eu acho que é um cenário caótico. O Guarani também viveu isso durante um bom período lá em Campinas. Eu acho que o torcedor, a grande preocupação dele era essa, né? Tanto que a gente foi atrás dessas informações, para saber como é que estava, a que pé estava esse processo de recuperação judicial, o que estava atrelado. E aí a gente foi atrás desses detalhes e aí veio a boa notícia. Não, o estádio não está. O imóvel hoje pertence à SAF Figueirense. Tanto o imóvel quanto os sócios, tudo que se arrecada com sócios, tudo que se arrecada com bilheteria, está atrelado à SAF. O que está ligado ali nesse processo de recuperação judicial é... Aí a gente entende porque o Figueirense fez tanta questão de recuperar esse terreno que pertence a ele, né? Muita gente não sabia, mas o terreno pertencia já ao Figueirense, foi cedido à Prefeitura para a construção de ginásio. Então, hoje a gente entende que o Figueirense fez tanta questão de recuperar esse espaço para incluir nesse processo de recuperação judicial. Então, está ali. O que mais vale, cara, é o terreno. E é em média de 17 milhões. E a própria clave, nesse processo, pode ir lá e comprar esse terreno. Então, a jogada é muito boa, é muito favorável para os investidores. Esse cenário é ótimo. Ele consegue sanar esse problema com os credores, acaba com esse risco jurídico que tem e consegue tocar a vida em diante, né? Sem comprometer estádio, sem comprometer renda com bilheteria, comprometer renda com os sócios. Então, a forma como o processo de recuperação judicial foi montado, foi perfeito para que o Figueirense consiga sair dessa lama. E se a gente analisar, a dívida do Figueirense não é tão alta, comparada com outros clubes do Brasil. Tem muita gente em pior situação. É, a questão é tu achar alguém que queira bancar isso. Mas se a gente analisar friamente, a dívida é pequena. A dívida é totalmente pagável, né? Se o Figueirense conseguir recuperar aquela história de revelar grandes talentos, de viver um cenário positivo na Série A de um campeonato brasileiro, o cara que investir consegue recuperar isso a longo prazo, médio e longo prazo, não a curto prazo, mas consegue. Então, assim, acho que às vezes se vendeu até talvez um cenário mais caótico do que parecia ser. Certo. Se vendeu, acho que talvez uma ilusão, entre aspas, uma ilusão para criar esse cenário caótico, para facilitar algumas negociações, enfim. Mas eu acredito que sexta-feira deve bater o martelo nesse sentido, deve ser aprovado. E aí o Figueirense toca a vida. Porque mesmo sendo aprovado pelos credores, ainda tem que passar pelo juiz, né? Sim. Isso não tem um prazo para acontecer. Então, será que vai haver um investimento da... Eu acredito que sim. Mesmo? Essa é a única preocupação, sabe? Eu acredito que sim. Eu acho que é pouco provável que um juiz não valide, sabe? E esse terreno onde era o Carlos Alberto Campos, né? O ginásio, né? Onde tinha o Carlos Alberto Campos, a pista de skate. Andei muito de skate ali, cara. É? Andei, andei. E ele seria usado para o Figueirense ou, de repente, até para a construção de um hotel? Ali saíram uns prédios muito bonitos ao redor do... Isso a gente não sabe. Ah, então a gente não sabe. Hoje o que acontece? O terreno está atrelado como garantia. Certo. Então, até o Figueirense... Ou o Figueirense paga toda a dívida, ou primeiro vai ter que resolver toda... É como se fosse uma garantia. Eu pedi um empréstimo e dei minha casa como garantia. Então, até eu pagar um empréstimo, a minha casa não pode ser negociada. Eu tenho que primeiro zerar minha dívida com o banco para depois poder vender a minha casa. E acontece a mesma coisa com o terreno. Então, o Figueirense provavelmente vai... Não sei se arrenda, talvez possa arrendar. Acho que é uma possibilidade viável. Arrenda para construir um centro comercial? Pode ser? Pode ser? É uma possibilidade. Mas confesso que essas informações de bastidores a gente não tem. Eu não tenho ainda. Quais são os... Acho que o Figueirense nem pensou nisso ainda. Porque o primeiro processo é recuperar o clube judicialmente. Conseguir essa RJ para daí sim começar a projetar. Agora o que eu posso te garantir é que antes disso não tem como. Primeiro zerar essa dívida com os credores. É a garantia que vai ser pago. Nesses últimos 10, 15 anos o que teve de maquete, né? Nossa! 20 maquetes ali de arena, não sei o que. E uma dessas maquetes eu lembro que tinha uma conexão ali, arena, né? Sim, sim, sim. Com aquele terreno que ia ser usado também. Uma passarela que ligava ali e tal. E num lado mais comercial assim também, né? Um centro comercial, um mini shopping. Acho que o projeto ele é viável. Até porque o bairro hoje, o continente em si é uma cidade. São mais de 100 mil moradores. Se a gente agregar todos os bairros ali da região continental, dá mais de 100, se brincar, acho que dá até 150 mil moradores, né? 150 mil habitantes. Então assim, o projeto ele é viável. Até porque a região ali tá crescendo muito. Agora tem toda essa questão envolvendo o Figueirense, né? Que aí depende dessa recuperação judicial. Em campo, o Figueirense tem esse desafio amanhã que a gente comentou, né? Contra o Marcílio Dias. Hoje tem Nação e Barra. Jogo que também tem a ver com a história aí. Barra pode colar. E a última rodada, né? O Figueirense enfrenta daí o Lanterninha, no momento o Lanterna, que é o Nação. É, o Figueirense tem uma tabela até bem favorável na última rodada. Mas o que pesa é hoje, né? Porque a vitória da Chapecoense... O empate já era. É. O empate já era. Porque o Figueirense tá com 5. Se ele empatar hoje, o Marcílio vai a 9 e o Figueirense vai a 6. Aí vai chegar na última rodada, o Figueirense vai ter que ganhar... Tirar a diferença. Tirar o saldo e ainda torcer pro Marcílio perder. É contar com o improvável demais, né? Eu tenho na lembrança um jogo, Marcílio e Figueirense, não sei se o Alisson vai lembrar. O Ian, não sei nem se era nascido. Que deu uma brigaçada, uma confusão, uma confusão e a polícia começou a atirar. Claro. Com arma de borracha, né? Arma não letal, de borracha. E eu lembro que o saudoso Sérgio Veira, né? Teve a boa ideia e eu acompanhei ele. Vamos lá na rua! Vamos lá na rua filmar um pouco! Eu disse, vamos, vamos! E eu acompanhei uma ótima ideia no meio da confusão, dando um pá, pá, tiro pra todo mundo do lado. Daí teve um camarada, eu não conhecia ele, do Figueirense, né? Da torcida, né? Da torcida, claro, da torcida. Que tirou a camisa, tirou a camisa e foi de peito aberto, assim, em direção à polícia, cara. Que foi um corre-corre pra todo mundo do lado, né? Quando sai o primeiro tiro, pum! Todo mundo começou a correr e esse cara tirou a camisa bem perto da gente e foi de peito aberto. Sou macho! Tomou ele. Cara, e ele, quando ele chegou, assim, bem no meu lado, assim, mas longe de mim, mas no meu lado eu só vi ele, pum! Tomou um tiro. Tomou um tiraço no peito. Na hora já fica uma marca, assim, apesar de ser não letal, deve ter muito. E eu lembro que a gente pegou algumas balas no chão pra mostrar, né? Dependendo de onde pega, é fatal. Se pega aqui na cabeça, se pega no coração aqui, já era? E ele pegou, assim, meio que no ombro, aqui perto da clavícula, aqui. Eu falei, pô, oxe, não dá pra brincar, né? Na hora, eu falei, não foi uma boa ideia, vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro. Mas lá sempre dava confusão, lá em Itajaí sempre, sempre dava confusão. Teve um jogo que eu fiz. É o Ernestão em Joinville, eita. Tem uma vez que eu fiz lá em, acho que foi no jogo do Havaí, cara. E o torcedor, teve uns 15, 20 torcedores que invadiram, aí na época com bandeirão, aqueles bandeirão com bambu, bambi, né, gigante. Bambi. Cara, e vieram, mas vieram pra dar nas costas do Zunino, na... Eu tenho. Falecido presidente, cara, uma loucura, loucura. Eu fui fazer a Cílio e Havaí, ano passado, né? Pô, sol de 40 graus, sábado à tarde, aí na hora de ir pra coletiva, depois do visitante tu desce pelo campo e tal, tô entrando no gramado. Aí a organizada do Marcílio, o... A visitante fica aqui, e a organizada do Marcílio fica aqui. Aí a hora que eu tava ali esperando pra começar a coletiva do Alex, na época desceu a... O pessoal da organizada do Marcílio começou a descer. E eu ali embaixo. Mesma coisa, sempre aí sim. Eu pensei, pô, F, né? É sempre isso aí. Aí daí a sorte, daí já veio a polícia, não sei o que, aí daí eles disfarçaram, foi só tirar a faixa ali, aí foram embora. É sempre isso aí, sempre acontece. Tem uma boa do Ernestão, né? Era Joinville Figueirense, ainda é a época do Ernestão. E você entrava e passava meio que na frente da torcida também, visitante, assim, até chegar lá do outro lado, onde eram as cabines de transmissão, né? E tinha muito... A gente tinha muito medo que na época, tinha o tal do saco com urina. Um xixi. Famoso. Um xixi, como fala. Os caras jogavam o saco, o copo, cara. Mijavam no copo, copo plástico, lógico. E arremessavam em quem passava ali e tal, né? E daí eu fui começar, eu fui fazer esse trajeto, eu e o Serjão, né? Equipamento desligado, câmera no ombro, microfone baixo, assim, caminhando meio rapidinho pra passar por ali, né? E daí a torcida do Joinville começou a me homenagear. Tipo, mancha... Tomar caju... É, né? Tipo assim... Daí a torcida do Figueirense, que ouve o nome Mancha, que é a torcida rival, a Mancha Azul, né? Já emendou o coro. Daí eu falei, firma, Serjão, firma, porque essa homenagem não dá tempo que guardar essa homenagem. Então eu fiquei ali uns 30 segundos, 40 segundos, que o cara leva ali pra passar, sendo homenageado pelo estádio. Ernesto Schlemp, sobrinho, era isso, né? O antigo Ernestão, as arquibancadas lá dos visitantes e tal. Boas memórias do futebol. Ah, sem dúvida, até tava brincando, teve um jogo esse ano, Havaí, Chapecoense, acho que foi ano passado, não lembro, que eu fui com o padrinho da minha esposa, que é Havaí, eu tava de fora, ah, vamos lá nessa casa. Vamos lá, dá uma olhada. Aí, foi ano passado, que o Havaí tinha perdido pro ABC, que era o Lanterna, na época, ainda com o Morínigo no comando. Aí a torcida começou, né? Ei, Júlio, vai tomar caju. E o nome dele é Júlio? Eu falei, ó, já tá sendo homenageado tudo, ó. Mal chegou aí, já tá sendo homenageado. Legal, boa época. Falar nisso, cara, e o Júlio, hein? O Júlio tem uma missão ingrata aí pela frente, presidente do Havaí. É. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. É, até eu tenho a visão que talvez seja o momento de fazer aquela varredura, fazer aquela faxina mesmo, sabe? Não sei se deve ficar com o Anderson Moreira pra 2025, ele tem que contratar até maio, né? Até maio, até o fim do seu dólar. Mas, assim, pelo discurso dele, pela fala dele nos últimos jogos, as coletivas são repetitivas, sempre a mesma coisa, um discurso de derrotado, um discurso que parece que um treinador que já não tem mais objetivo, sabe? Eu acho que ele sabe que não dá mais. Não dá. É questão de acesso. Não, tudo bem. Isso aconteceu há três rodadas já. Mas a coletiva dele parece um repeteco sempre. Esse que é o problema. Mas eu digo que a gente não vê uma atitude dele no sentido contrário, tipo, de tentar buscar isso, né? Lá atrás. Eu não tô nem falando hoje porque hoje eu não tenho mais chance. Mas eu digo lá atrás. Não vi essa mesma gana de um profissional querendo isso, sabe? O cara que foi três vezes campeão da Série B, daí chega dizendo que, ah, não, não era nosso objetivo. Como não era o objetivo? Se não era o objetivo era só ter mantido o Gilmar Dalpozo? O Gilmar Dalpozo escaparia. O time jogava um pouquinho melhor que o Dalpozo, inclusive. Tá louco. Por incrível que pareça. Aí o Havaí vai lá e traz um técnico caro pra quê? Só pra evitar o rebaixamento? Não existe isso? É, eu acho que assim, a gente até falou sobre isso no Clube da Bola sábado na TV, que o planejamento do Havaí pra 2025 já era pra ter começado quando não venceu o Guarani e quando empatou em 0x0 com o Brusque em casa. Tudo respeito aos dois clubes, mas são times que hoje, brigam pra não cair. E aí o time não tem uma postura de que quer buscar uma vaga na Série A? Exato. Então, olha, começa o planejamento. Quem que vai ser o nosso treinador? Ah, vai ser o Anderson. Ah, vai ser o Barroca. Vai ser o Dalpozo. Não, enfim. Vai ser esse treinador. Junto com esse treinador, já senta, pega o elenco, aí se fica, sai, se fica e sai, esse a gente vai negociar. Claro, tem muito jogador que um contrato até ano que vem. Isso é uma outra coisa que tem que ser discutida. Vale ficar com o executivo, Eduardo? É, mais essa. Chegou na metade do ano passado, não conquistou nada. Não conquistou nada. O único título que ele tem é de evitar o rebaixamento do Havaí no ano passado. E ponto sinal. Não é um cara que é barato. É um profissional que é caro no mercado. Mas assim, não trouxe nada. Não trouxe nada de novo pro Havaí. É o que a gente falava. O elenco do Havaí tem algumas lacunas desde janeiro. E assim, o Havaí sempre foi um time, desde com o Barroca, até com o próprio Gilmar e hoje com o Anderson, que tenta jogar. Isso aí não dá pra ninguém falar, ah, porque é retranqueiro. Não, o Havaí tenta jogar todos os jogos, inclusive fora. Só que assim, você vai construir com dois zagueiros que a maior virtude deles não é essa. Nem o Thiago Panhosaim, nem o Gustavo Vilar são grandes passadores. Aí você não tem também, por exemplo, ah, quando o Mário Sérgio não joga. Joga o William Maranhão improvisado porque o treinador não confia no Nathaniel, que é o reserva. E quando o Nathaniel joga, utilizou ele numa saída de três lá como um terceiro zagueiro. É aquela história. Tem o problema do treinador parecer que quer implementar um modelo acima de qualquer outra coisa, não respeitando até as características dos jogadores que ele tem no elenco, mas você não ter peças de reposição adequadas. Porque é o maior problema de você trocar treinador ao longo do ano. Você vai mudando a chave, você vai trocando pneu com carro andando. Então, ah, esse treinador, por exemplo, o Anderson, prefere que o lateral esquerdo jogue só na base da jogada. Mas o Nathaniel é um lateral de ir na linha de fundo. Mas a janela está fechada, não tem como contratar outro, é o que ele tem. Aí entra nesse meio termo do cara ou se adaptar, ah, não posso trazer reforço, o que eu faço, sabe? Então, principalmente numa Série B, onde você não vai ter um elenco tão farto, acho que falta o Anderson, sabe? Esse pequeno carinho, de repente, de, oh, não, acho que eu tenho que me adaptar mais ao elenco do que eles a mim, sabe? E é nisso que eu fico decepcionado. Porque quando ele chegou, eu imaginei justamente isso. Pô, um cara experiente, um cara que já passou por grandes equipes, um cara que conhece a competição, conhece a Série B, ele vai conseguir encaixar esse Havaí da forma com que ele tem na mão. Ele vai fazer o time jogar com o material humano que ele tem à disposição. E foi o contrário. O time caiu. Caiu. A gente falava que o Gilmar Dalpoza era o vamos, 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 mas não tinha nenhuma evolução tática. Mas com o Anderson foi o contrário. Ficou pior. É, parece que o Havaí é um time desequilibrado, né? Passou três jogos sem fazer gol, criando pouco. Aí contra o América, que teve uma produção ofensiva melhor... E aí ele não tenta nada novo também. Ah, o time não tá funcionando o ataque desse jeito. Pô, eu vou tentar uma formatação diferente. Vou enfiar um lá, o Igor que seja, e vou, sei lá, vou jogar mais pelas pontas. Vou botar características diferentes. Mas não, ele continuava insistindo no mesmo esquema. É, o que me parece... Nem as peças ele mexeu. Pode ser meio até intransigente, assim, em relação ao que... Não, é esse modelo e pronto. O jogo de sexta reflete muito bem. Ele utilizando o William Portier pelo corredor esquerdo. Porque o que que acontece? O ponta direita dele, quando o Havaí tem bola, vai pra dentro. Fica junto com o Giovani ali, naquele meio espaço que a gente chama. Que é o espaço entre o lateral e o zagueiro. E o Marcos Vinícius sobe como um ponta. Que é o lateral direito. Só que do outro lado, ele precisa de um ponto esquerda que tenha força, velocidade, posição, profundidade, enfim. Que consiga ter esse drible, conseguir a linha de fundo. Ele tentou o Garcês em péssima fase. Tentou o Pedrinho e não é dele. Característico do Pedrinho é o espaço mais curto. Aí ele olhou pro banco e falou, pô, sobrou o Pottker. Ah, vai o Pottker mesmo. Cara, acho que o Pottker pouquíssimas vezes na carreira jogou daquele lado. Assim, acho que ele não deveria ficar no Havaí de qualquer forma. O Pottker não vem bem há muito tempo. Desde que voltou. Não foi aquele Pottker da Série A de 22. Mas ao mesmo tempo também entra nessa... De não estar jogando na posição. A presença do Anderson de não é assim, ponto final, sabe? É isso que me pega. Mas o Alisson usou ali uma palavra, não sei se foi fazer uma limpa, uma palavra assim, né? Ah, é, fazer uma varredura. Uma varredura. Mas tem gente que merecia ficar? Tem, tem. Eu acho que o Havaí também... Tem uma espinha dorsal. É, eu acho que o Havaí também serviu de goleiros, por exemplo. O Igor Bom e o César são bons goleiros. E o Douglas ainda está se recuperando, né? O Douglas voltou a treinar, mas ainda está redimindo o ritmo, tudo, enfim. O Havaí tem três bons goleiros. É, não sei se precisa ficar com os três, por exemplo. Acho que é muito. Exatamente. Lateral direito, Marcos Vinícius é um grande valor. Inclusive, não sei se o Havaí vai ter bala na agulha para fazer ele permanecer. Tem contrato até o fim do ano. É um jogador que se destacou muito. É uma posição cara... Esses que eram para ter contratos longos, não tem. É uma posição carente no país, inclusive. Porque lateral, hoje em dia, é artigo de luxo. A gente vê pela seleção. Exatamente. Nossa, Danilo, estuar. Já vamos falar da seleção. Realmente perdeu a posição, graças a Deus. Exatamente. Acho que os zagueiros, você consegue manter... Eu não manteria os dois, tá? Eu manteria ou o Vilar ou o Pai do Sal, os dois não. Lateral, Mário Sérgio é um lateral regular, ok. Também acho. Mas terei que contratar um reserva. Nathaniel, para mim, chega. Deu. Aí você pega no meio campo. Você tem... O Zé Ricardo é um bom valor, mas tem contrato até o fim do ano também. O Rodrigo também é bom. É, o Zé Ricardo. O Rodrigo é um jogador beleza para ter como opção no banco, ok. Giovani é um jogador que... Acho que ele não precisa ser o cara do time. Mas acho que ele é um jogador que agrega. Tecnicamente, ele é acima. Mas você pega no ataque, cara. Acho que, de repente, o Igor... E só o Igor. É, porque o Love tem contrato até o fim do estadual, de qualquer forma, mas... O Garcês em si, ele não é um péssimo jogador. É. Ele dá uma ciscada legal, ele consegue... Acho que a fase dele... A fase é que não está boa. Acho que teria que recuperar ele. Mas o Garcês dá para, quem sabe, tentar apostar. Mas também, assim, precisarão chegar peças para chegar e jogar. Isso. Esse é o ponto, sabe? Isso aí. Acho que essa é a maior problemática. Só que tem muito jogador com contrato longo. É. O que faz com esses caras? O Havaí tentou afastar o Ademilson e o Potker. Ninguém quis. Porque não são jogadores baratos também. Não, volta aqui. E uma fase? Quem que vai contratar jogador em uma fase? Esses dias, cara... Acho que foi o Potker. Falando sobre o jogo, a gente fala muito sobre futebol com os amigos, né? E alguém me falou assim... Ah, o Potker, pá, até gosto dele e tal. Para reserva, ele é bom. E daí, assim... Mancha, um cara desse ganha quanto? Eu falei... Cara, não sei, velho. Mas eu sei que o... O Havaí tem um dos maiores elencos aí, né? Dos mais caros da Série B, né? O terceiro mais caro, parece? O terceiro ou o quarto? O terceiro mais caro. Mas a folha do Havaí gira em torno de 3 milhões de reais. Ganha o quê? Uns 30 mil? Aí, com uma folha de 3 milhões na Série B, tu vem me dizer que não foi planejado para subir? Para, né? Não, daí o cara me perguntou assim... Ganha o quê? Uns 30 mil? Deu assim... 30 mil ganha tu? Fazer essa pergunta aí, né? Ganha muito mais, né? Um salário de um pote... Acho que pode querer 3 dígitos. Acho que sim. É, ganha muito mais, né? Ainda mais que envolve direito de imagem e tudo, enfim. Pelo que ele já, né? Pelo currículo. Pelo currículo, eu falei, não, ganha muito mais, cara. Ah, é uns salários assim... No momento que ele chegou ano passado também, ele chegou para ser o cara do time, né? Isso. O Havaí estava na antena, chegou ele, chegou Denilson, chegou Barroca, chegou... Acho que chegou mais alguns jogadores na época, eu não me recordo agora, mas ele chegou para ser o cara. Chegou com a esperança de livrar o time do rebaixamento, então não deve ser um jogador barato. É. Quem será que é o salário mais alto da Havaí? Douglas também, que não deve ser um salário barato, né? O goleiro. Ah, acho que deve ser aquela turma ali, Giovanni, Love... É, acho que o Giovanni e o Love deve estar... 150? Não, acho que não. 150, 200, talvez? Acho que não chega a 200. Mas 150, né? Acho que deve ser nessa faixa, 100 e pouquinho. É, o Igor sabia que fechou o contrato por 150 mil. Porque na época o Criciúma quis renovar e não conseguiu. Quando eu cresci, uma... porque também é uma oferta melhor do Havaí, né? É. Então, barato também não deve ser. Legal. Outro jogo aí, importante para a gente ir mudando os capítulos aqui, Seleção Brasileira, né? O que eu mais ouvi na última semana, após a vitória contra o Chile, foi eu não vi o jogo. Daí viu a Seleção? Gostou? Eu também não consegui. Eu não vi o jogo. As pessoas me falam, eu vi, eu assisto, eu assisto, eu gosto. E sendo bem sincero com essa Seleção, amigo, não dá nem... A Seleção em si já não estava dando aquela empolgação para assistir. Com esse time que está disputando essas duas partidas das eliminatórias mesmo, é pior ainda. Pior ainda. Tu não vê um. Uma referência. Um cara que seja protagonista nesse time. Me lembra aquela Seleção do Leão. Lembro. Sabe? Lembro. Com o Eliomar jogando. Eliomar. Não dá, cara. O... Eliomar, né? Ou o Leomar. Era o Leomar ou o Leomar? Acho que era o Leomar. Leomar. É o jogador de esporte, né? Leomar. Isso, isso, isso. Eu assisto, eu gosto, né? Mas muita gente me falou depois dessa vitória, eu provoquei, né? Pô, vi o jogo, gostou da Seleção, tal. Pô, não vi, não assisti. Putz, cara, nem sabia que teve jogo, é? Ontem. Não, não, tá, tá demais. O momento tá meio estranho, assim, né? E até eu ia assistir o jogo na semana passada, né? Contra o Chile, esse que eu tô citando. E vou confessar algo. Torci pra perder. É. Ah, eu não consigo. Não, eu torci pra perder. Não consigo que eu goste. Se a pessoa não tá na Copa, vai tá, né? Eu acho que essa classificação, ela vai ser ilusória. Se a gente classificar com esse time, com todo respeito ao Dorival, acho que é um baita... Um baita... Um baita ser humano? É, é um cara acessível, é um cara gente boa, bom treinador, mas ele não tem o tamanho da seleção brasileira. Ele não tem a envergadura pra comandar jogadores que atuam fora do Brasil, principalmente essas estrelas que estão jogando em grandes equipes, né? Eu acho que falta, falta um treinador pra comandar o Brasil. O Brasil, na minha visão, não falta material humano. Acho que a gente tem bons talentos. Lógico que tá longe de ser aquela fase que a gente tinha protagonistas em todas as posições, mas a gente tem bons valores. O que falta é um pouquinho de talento na parte de fora, na beira do gramado. Uma visão evoluída na questão tática, né? A gente tem treinadores, a nossa escola infelizmente não evoluiu. A gente achou que em 2014 aquela sapatada da Alemanha fosse melhorar as coisas, mas assim, a gente tá fechando 10 anos já daquela tragédia e até agora não mudou. A gente não vê um profissional, um treinador de qualidade surgindo no mercado brasileiro? Não tem. Acho que a gente tenta copiar muita coisa, muitas vezes, mas não adianta querer copiar o Guardiola se você não tem o conhecimento do Guardiola. Exato. E eu tenho também um pensamento que nos últimos tempos rolou uma... Os técnicos vão querer me bater, nem diria Miguel, vão querer me bater, mas rolou também uma dorzinha de cotovelo com essa ascensão dos técnicos estrangeiros, principalmente de Portugal, no Brasil. O futebol evoluiu e os técnicos não acompanharam essa evolução. Eu acho que rolou um certo rancinho com essa galera e tal. Mas os técnicos antigamente se apegavam muito ao talento e à individualidade dos jogadores. Certo. A gente via um time de 94 que era médio pra ruim, que o Romário ia lá e resolvia. Hoje não dá mais. Hoje, tipo, tu não consegue mais encarar seleções no mesmo nível e tendo um cara que vai desequilibrar. Não tem. Então hoje tu precisa estar evoluído também nessa questão. E eu acho que o Brasil precisa dessa virada de chave, sabe? Eu acho que já passou. A gente tá no limite pra tentar virar essa chave e trazer um técnico. Jorge Jesus deu declaração. Eu traria assim, ó. Pô, fácil. Ontem. Entendeu? Ontem. Dorival, obrigado amigo. Pô, foi um prazer. Show de bola. Abri esse mão do contrato que tu tinha. Mas, cara, infelizmente não deu liga. Não deu liga. Porque a gente já tá dois anos atrasado, né? É, é isso aí. É isso aí. Então, liga pro JJ lá. Acho que ele vem na hora. Nossa. Ele sempre quis ser na seleção. Ó, eu vou citar alguns, tá? Na minha visão. Jorge Jesus, Abel Ferreira. Daria pra trazer perfeitamente também. Acho que encaixaria na seleção. E o meu sonho é o Klopp. Que tava aí, ó. Aposentado. Agora voltou pra... Trabalhar no Red Bull. Trabalhar no Red Bull, né? Assim, é... Eu acho que a gente tá passando do tempo já. Por isso que eu... Agora eu vou explicar e ir justificando a minha torcida negativa. Eu acredito que se o Brasil tropeçasse nessas duas partidas, a mudança aconteceria. Viria. Inevitavelmente aconteceria. Então, aí vem essa vitória que engana, porque não jogou nada. Engana. Daí vem e se sobe na tabela. Beleza. Daí vai... Sabe? Vai aos trancos e barrancos. Aí chega no Mundial. Cara, eu acho que pela primeira vez a gente corre o risco de não passar da primeira fase. Dependendo do grupo que pegar, não passa da primeira fase. Eu acho que passa porque vão ter 48 seleções. Aí, pô, o que vai ter de seleção ruim na Copa do Mundo de 2026 vai ser um negócio absurdo, assim. Então, acho que passa por causa disso. Mas não vai longe. Assim, o problema também... Beleza, vai tirar o Dorival. Mas o mesmo cara que vai tirar o Dorival é o mesmo cara que botou o Ramon Menegui... Nossa! ...interino, depois o Diniz e agora trouxe o Dorival. E que falou que o... Estava acertado? O Lancelot estava certo. O Lancelot estava certo. Então, é esse ponto, sabe? Eu acho que diz muita coisa, por exemplo. Se você pegar individualmente jogadores da seleção, todos performam bem nos seus clubes. Olha, bicho. Todos. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Mas dá até saudade de Ricardo Teixeira. Dá saudade de Delfim Peixoto na federação. Não precisa nem longe, Alisson. Nossa! Por exemplo, o Tite fez as eliminatórias parecerem mamãozinho com açúcar. Porque o time do Tite jogava bem. Às vezes era um jogo meio burocrático, mas ganhava, não tomava gol. Ah, 2x0, 3x0, 1x0. Beleza. Aí, numa Copa do Mundo, o Tite foi eliminado duas vezes. Nas duas vezes, acho que mais por uma coisinha, mais passando ele pelo ponto individual do que coletivo em si. Mas todo mundo criticava. Só que olha o estado que está hoje. Cara, é absurdo. A gente, nesse papo aqui, levantamos duas coisas. Parece que um técnico estrangeiro, um técnico gringo, é o futuro. Um futuro. E ainda precisamos de Neymar, né? Eu não sei se é futuro. Para mim, é presente. Presente. Futuro que eu digo, vai acontecer. Nunca tivemos na história, né? Para mim, independentemente do resultado de amanhã, já deveria ser. Já está fechado com fulano, Dorival sai na quarta-feira. E vimos que precisamos de Neymar ainda, né? Eu digo, precisamos de Neymar de alguém que seja um protagonista, alguém que cria jogada num nível diferente, mas é o cara que, desculpa até a redundância, é o cara que faz a diferença. É. Né? Porque os nossos ali, pô, o Vini Júnior na seleção, o Cisca para um lado, o Cisca para o outro. Até o Rodrigo não conseguiu desenvolver bem. O zagueiro, que eu sei que o Ian gosta muito, o Gabriel, né? O Gabriel. Eu acho, às vezes, meio comum. Citou o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo foi chamado para ser substituído e disse que não. Olhou para o Dorival. Me lembrou muito o Ganso. Lembra? O final do Paulistão 2003. Então, assim, eu acho que o Dorival era um paizão, mas eu acho que falta essa postura mais firme. Mas também entra naquele ponto que eu levantei, Manchão. Eu acho curioso que todos os jogadores jogam bem nos seus clubes, mas na seleção não rendem. Será que o problema... É porque o time é encaixado. Será que o problema são todos os jogadores? O time é encaixado. É, eu acho que a gente tem pouco tempo, né, cara? Às vezes, chegam num dia, treino dois dias, já vamos para o jogo. Como é que vai... Não é nem mudar, mas como é que vai inserir uma mentalidade ali para aquele momento, para o cara, né? Porque lá no clube ele joga de um jeito, o Dorival pediu um pouco diferente para ele, né? Não tem tempo também, né, cara? Mas aí eu acho que falta um pouquinho da malícia e também da malandragem de um treinador experiente. E outra coisa, o Dorival vai... A atitude dele vai fazer a FIFA criar uma outra regra, né? O Dom Paulistão vai falar com o quarto hábito, cara. E fica no ouvido do quarto hábito o jogo inteiro. Olha, cara, em 48 anos assistindo futebol, acho que uma ou duas vezes eu vi o quarto hábito ter uma... Ser protagonista de alguma coisa, né? Que chamou, mas para dedurar, né? Chama, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, xingou não sei quem. É mais nesse lance. Não que mudou uma jogada ou mudou uma falta o quarto hábito. Cara, o Dorival fica o tempo todo ali meio que jogando para a torcida, né? Pô, não viu ali, não viu ali. O quarto hábito olha para ele e eu vi. Só me lembra uma cena maravilhosa que eu vi, graças a Deus... Só o Argel acho que fazia igual. É, é, Argel e o Dorival. Tem uma cena maravilhosa que eu pude presenciar na ressacada, série A de 2022, Havaí Internacional. Mano Menezes era o técnico do Internacional. Edna estava apitando o jogo. A Edna veio, deu uma chamada no Mano, porque o quarto hábito tinha dedurado. Dedurou, dedurou. Aí a Edna saiu e tal. Aí a câmera flagrou, a câmera da transmissão flagrou o Mano virando para o quarto hábito. Conseguiu, né, o PNC? É, eu lembro, eu lembro disso. Ô, Edna, ô, Edna. Ele falou assim, ó, conseguiu, né, o... Eu lembro disso. E tem uma... Eu não lembro quem era o técnico. Eu não lembro quem era o Cuca. E eu não lembro quem era o outro técnico, né? E teve um lance, assim, que o quarto hábito chamou e deu uma dedurada ali, que alguém faltou com respeito e tal. E foi um lance meio decisivo. O cara foi expulso, mudou a história do jogo. Eu não sei direito. Daí, no final, o repórter perguntou para o Cuca, né? É, poxa, aquele lance, ele acabou mudando. É perfeito, né? Ele tá ali pra isso. Ele tá ali pra isso, pra auxiliar. Ele é um dos auxiliares da arbitragem, pá. E o cara que foi prejudicado, ele não tem apito, quer se meter no jogo. É a visão, é a visão de cada lado. Pra que ele se meter no jogo? Pra que aguentar, não sei o quê. Não tem apito? Dá uma apito pra ele, então, bom. Não sei o quê. O outro técnico indignado pela ação do nosso quarto hábito. Falando em Cuca, né? Reforçando aquelas mensagens dos internautas, tem o Cuca da família Beludo. Tem, tem, tem. Esse aí, o Bruno Henrique do Flamengo, numa live, né? Por causa da pandemia, mandou um abraço pra esse rapaz. Tem, tem. O Cuca da família Beludo, de Santos, inclusive. Tem, tem. O grande amigo internauta, não é fácil lidar com ele. Então, cara, seleção, temos esse jogo. Daí não joga mais esse ano, né? Daí não. Joga, infelizmente joga. Aí joga em novembro. Dezembro, dezembro. Daí em dezembro. Mês que vem tem a data FIFA de novo. De novo. Ah, tá, tá certo pra dar um gás. Então ainda temos esperanças de começar 2025 com o técnico novo. Nossas esperanças estão renovadas. Esperanças não morrem jamais aqui. Não, era isso então hoje, né? Falando de seleção, Havaí, Figueirense, algo que não foi dito. Não, gostaria de mandar um abraço pra Jorge Júnior, que é a filhota dele. Iara, tá de aniversário hoje. Parabéns, Iara. Um abraço pro Jorge, que tá de folga hoje, curtindo a folga com a filhota. O Jorge tem um podcast de samba aí. Já fosse lá, não, né? Não. Não fomos convidados. Não fomos convidados ainda. Não tenho envergadura pra isso. Eu não tenho nem roupa pra isso. Não tenho nem roupa pra ir nesse podcast de samba do Jorge. Mas legal, né, cara? A semana, agora a bola volta a rolar, depois da data FIFA aí. Temos Criciúma na Série A ainda. Esta feira. Situação do Brusque, a Chape respirou, nadou pra longe da correnteza, mas o Redemoinho pegou ela, né? Voltou, voltou. Pegou, tá ali pertinho, já tá na porta do... Já tá na porta, né? Já tá na porta. E aí tem um detalhe, se o Brusque ganha, chega a 33 pontos, fica a 1. Nós estamos na trigésima rodada da Série B. Trigésima primeira. Trigésima primeira? É isso. A Série A que é a trigésima. A gente na trigésima quarta vai ter um confronto entre os dois. Então, dependendo de como ficar, se ficar essa diferença aí, um dos dois pode se matar. Briga de face no escuro. Pode se matar. O que tem que torcer é pra aquela galera que tá ali acima ali, que eu não tô enganado, é a Ponte Preta. Ponte Preta, Botafogo, Ribeirão Preto. Que eles entrem nessa briga aí, porque senão daqui a pouco morre um dos dois nessa briga aí pra escapar. Eu fiz uma simulação no Futexcel, que é um site bem interessante aí pra fazer simulação de futebol. Na minha simulação, obviamente, sem clubismo, os dois se livraram. Opa, torcemos pra isso. Habemos esperança. Torcemos pra isso. O futebol catarinense é muito bom. Porque Série B é que nem tropa de elite, não sobe ninguém. Não sobe ninguém. O Rui Guimarães dizia, né? Série D, Mumuzinho, arruma que você vai pra Série C. Série C, arruma casinha, faz direitinho que você vai pra B. Daí o futebol começa. O Figueirense concorda plenamente com esse discurso do Rui. Você falou do Delfim, cara. Pô, o Delfim, folclórico presidente, faleceu naquele acidente, né? Infelizmente. Tá do avião da Chapecoense. E tem uma história... Faleceu os dois ali, né? Os dois que... Eu acredito que o sucessor também estava naquele avião, que era o Sandro Palauro. Ah, beleza. Seria provavelmente sucessor dele. Na época presidente da Chapeco. É. Legal. E esses dias relembrei uma história do Delfim. Alguém falou sobre confusão de emissora, né? Do Américo Vargas. Que o Américo Vargas chega pro Delfim e fala, Presidente, legal receber aqui um assunto ali sobre futebol e tal. Daí o presidente começa a mandar um abraço pro amigo da Guarujá. Daí o Américo, não, presidente, eu tô na CBN agora. Ah, você muda também toda semana? Praticamente um Vicente Matheus. Toda semana tá mudando aí de rádio. Daí confunde. Boas, boas histórias do futebol. Américo Vargas e presidente Delfim. É, algumas histórias folclóricas. Época boa. Então era isso? A gente se encontra então? Fechou? Fechou. Ah, faltou citar o Criciúma, só pra gente não esquecer o outro catarinense da Elite. Joga... Sexta-feira. Sexta-feira. 30ª rodada. Botafogo. Botafogo líder. Tem 35 pontos. Naquela matemática mágica faltam 10. Em 8 rodadas tem que conquistar esses 10 pontos pra escapar do rebaixamento. Acho que o Criciúma, teoricamente, tá num voo mais tranquilo ali, tá? 6 pontos da zona de rebaixamento. Acho que consegue se garantir na Série A, pelo menos, pra gente salvar o ano. E digo mais, Criciúma escapa e pega a Sul-Americana. É, tomara. Tomara. A gente se encontra então no ndplay.com.br, no YouTube e também no Spotify.